Eu sou o Raul Hildson, artista multimídia e poeta, sou um artista do Vale do Araguaia, da região centro-oeste do Brasil. Atualmente vivo em São Paulo e estou há um mês fazendo residência aqui no Instituto Cusates, no Rio de Janeiro. O Raul Hildson com crianças. No final da residência, nós propomos uma oficina chamada Bloquinho da Reutopia, em que crianças puderam recriar suas próprias bandeiras e projetos de Brasil, utilizando a colagem como suporte. Em uma sala, ele orienta as crianças que realizam atividades de recorte e pintura. Foi um momento de muito aprendizado, viver e estar no Rio de Janeiro, porque é um lugar onde a história do Brasil se faz presente até hoje. Tem muita relação com episódios importantes e que ajudaram a criar essa narrativa do que é e o que foi o Brasil. As crianças mostram suas bandeiras, feitas em cartolinas coloridas. É isso, estou muito feliz com o resultado e muito obrigado. Instituto Inclus Artes. Patrocínio Rio Prefeitura Cultura. Icatu. Florita. Haidt. Tiago Barros. ArtLab.